Claro, aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputado façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições, que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 770 de 2019, turno único, de autoria do deputado Braulio Brás, requer seja formulada manifestações de pesar pelo falecimento do senhor Sebastião Almeida Lima. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que este subscreve, requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater a grave situação em que se encontra o rio Araçuaí, bem como a doação, a adoção de medidas para sua revitalização. Em votação, o requerimento. Os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro, para apresentar requerimentos de minha autoria. Passo a palavra à deputada Rosângela Reis, para a leitura dos mesmos. Senhora Presidente, eu venho apresentar o requerimento que seja realizada a visita desta comissão de assuntos municipais e regionalização à unidade de atendimento integrado AI, situada na Praça 7 de setembro, em Belo Horizonte, para verificar o impacto no atendimento à população causado pelo fechamento da UAI do bairro Barro Preto. De autoria minha, de autoria da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rodrigues. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Senhora Presidente, eu venho também apresentar um requerimento de minha autoria e da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhado pedido de informações à MGS Serviços sobre a real situação da empresa, indicando dados sobre o número de funcionários, lotação dos mesmos, remuneração e natureza dos cargos ocupados. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Rosângela Reis. Quero aqui agradecer à deputada. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser discutida nesta fase. O deputado Fernando Pacheco e a deputada Ione Pinheiro, se querem apresentar alguma matéria. Agradecidos aí pelo apoio a esta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada.